E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Tivemos tendo barulhos aí no fundo, você por favor me desculpe, porque agora é hora da janta, tá todo mundo reunido na cozinha, cozinhando um feijão, fazendo um rango. Vamos pro vídeo de reação de hoje, tô muito ansiosa, vamos fazer reação de uma música do meu parceiro Tibrim ZL, a música chama Até Quando, é um feat que também tem aí o Dash, produção Dash também, clipe oficial, 4 minutos e 36, bora assistir. Uma informação muito importante que eu já quero dar no início do vídeo aí, pra você não correr risco de perder, é que o Tibrim tá pra lançar o álbum dele em setembro, que se chama Menino do Morro, e conta com a participação de vários artistas da região da Zona da Mata, MG, por exemplo, Coronel, Fabin e alguns outros aí que é Surprise. Esse álbum conta sobre a sua realidade, vivências e objetivos de um garoto que vive na periferia. Meu amigo, setembro, salva aí, o link vai tá aí na descrição dessa música, a gente vai fazer reação, já se inscreve lá pra você não perder. Ativa as notificações, que aí quando sair, o YouTube vai te avisar. E play! Foi, foi, foi. A falação tá intensa aqui atrás, uma boca nervosa. Queria, 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 começa a música, pelo amor de Deus. Obrigada. Vila Leonardo Ok Aqui ó Matos lá Qual é, mãe? Cala, filho. Ué, cadê o Blackout? Cadê o Blackout? O Blackout tá subindo aí, velho. Acho que saiu o trampo agora, mano. Pô, pode pá, pode pá. Ô, qual é, rapaziada? E o Will e o Saio? Como é que tá a questão? É, tranquilo, velho, tá tudo preparado aí, já não sabia o Blackout chegar, velho. Blackout? É, vocês não tá ligados onde que ele tá, não? Eu tava chegando, velho. Até agora, nada. Vai dar uma ideia nele aí, ver onde que ele tá aí. Não, demorou, vou dar uma ideia nele aí. É tipo uma história. Qual é, filho? Tô me te esperando aqui, mano. Onde você tá? Onde você tá? Tá, tá chegando já? Os moleque tão falando aqui que tá meio embaçado o morro, mano. Então você toma cuidado aí, não dá bobeira, não. Demorou? Tamo junto, filho. Tamo te esperando aqui, valeu. Rapaziada, ô. Passou meia hora o Blackout e nada, hein. Ô, que é, velho. Tô culpado, velho. Tô culpado, mano. Vou, tá botando barriga, velho. De operação aí. É, mano. Passa os bits, mano. Esse cara tá chegando, tá do lado. Tá do passado, velho. Já passou tudo, já? Tô prontinho, velho. Só que me veguei. Caralho, rapaziada. É tiro. Qual é, filho? É tiro, rapaziada. Fica dando mole aí, não, pô. É tiro, rapaziada. Bom, passou, velho. Passou, passou. 30 minutos depois. Passou, fechera. Fiquei uma chuposa. Graças a Deus, não. Teve um buraco, não. Foi de onde? Pera aí, rapaziada. Qual foi? Oi. O que é isso, mano? Ele foi baleado, velho. Caralho, velho. Nossa. Caraca, Tibrim. Chegou como? Gosto desse início de beat aí. Tô vendo uma virada aí. Mas que porra é essa, neguinho? Tu muda essa hora em plena segunda-feira. Calma, senhor. Minha pele é escura, mas não vou roubar sua carteira. Esse vela sempre achou que eu sou bandido. Preconceito já virou um ato normal. É triste ver logo de manhã um preto morto na favela na capa de um jornal. Que que é isso, playboy? Mentira que você ficou espantado. Ou vai me dizer que você não sabia que o bicho pegava desse lado. Pessoas sempre conectadas a umas cedovejadas. Minha vontade é pegar os pelados planalto e jogar tudo sem uma privada. Você dizem que ele é um nido. Tá bom, pode gritar. Mas o cara que finge tomar uma facada só vai fingir que se importa com você. Atravessei mares vermelhos, fogo salvei e levei comigo. Mas o foda com vermelho que eu vi eu não choro a sangue dos amigos. Sou da periferia, soldado da zona L. Acordei mais um dia e mais um preto no ML. O clima não tá leve, meu Deus, peço que me leve. Antes que uma bala perdida na rua me acerte. Nessa esquina se houve os papo e o crime levou mais um. Morte já é comum, aonde isso vai parar? E até quando a minha pátria vai chorar? Eu te pergunto... Senta cara, cara com a morte, para pra pensar. Se o revolver quiser parar, é onde deixa eu parar. Então bota pra fuder, o tempo é muito luto pra gente não se entender. Sentimento não cabe, meu peito é rima pra escrever dia a dia aqui. Então não basta sobreviver, foda-se o seu mito é FDB. Quero eu fumar pra esquecer essa porra, eu te ajudaria com o povo. Quer acabar lá de borracha, ponha a faca no meu pescoço. Cabe o que o índice desfaça, uma base que tá forte de ouro. Achei pra essas minhas palavras, minha fé que é meu olho gordo. Caraca! Caraca! Ó! E a edição desse vídeo aí? Como se eles fossem o alvo, né? Tipo isso. Tipo o alvo de uma arma, foi o que eu entendi pelo menos. Caraca! Ó, o roteiro foi do Tibrim. Hum, respeita, mané. Acabou. Eu esperava algo bom, entendeu? Eu já esperava algo bom, mas me surpreendeu muito. Tanto em questão de clipe, quanto em questão de música, assim, sabe? O clipe eu curti demais. Eu curto muito quando o clipe conta uma história, assim. Só que não é algo muito fácil de se fazer, entendeu? Às vezes a gente imagina um clipe na nossa cabeça, tendo um enredo, contando, desenrolando de certa forma. Mas na hora de pôr na prática, é um pouco, um tanto, quanto, bastante, nossa, mais complicado. E eu achei que eles conseguiram executar a ideia que saiu da cabeça pra prática muito bem. Tibrim ZL até quando, Fit Dash, produção do Dash também. Faixa do álbum Menino do Morro, que será lançado em setembro, por Tibrim ZL. Artistas Tibrim e Dash, composição Tibrim, Beat Dash, captação de áudio Humano Records, mixagem e masterização PP Beat, filmagem Vitor, filmagens aéreas, ali no começo as filmagens aéreas Igor, edição Vitor, roteiro Tibrim, direção Vitor e Kenny de Vieira, assistentes Camille, Rian e Maria, cenário LBF, Serralheira, Israel Fabri, acho que é Fabri que lê, e Ricardo Cabral e apoio 9LX. Vamos começar falando do vídeo. A questão ali do começo, da maneira que desenrola, né, que eu já citei, eu gostei demais. Eu acho que assim, assim como o álbum que tá pra sair nem saiu ainda, essa já é uma faixa do álbum Menino do Morro, que ele já falou que é o quê? Um álbum que vai contar sobre a vida dele, sobre a vivência dele e sobre um menino de periferia. Então eu acho que com essa faixa aqui, eu não sei pra você, mas pra mim deixou aquele gostinho de quero ouvir o álbum inteiro e realmente de fato já deu pra sentir a essência do álbum. Pelo menos eu senti, entendeu? Porque é uma música de salve, é uma música de tipo de visão, de letra, entendeu? De ferir dedo na ferida. É isso. Então eu acho que a ideia do álbum já tá bem clara. A parte que tipo faz a transição pra parte da música, eu gostei muito. A parte da música filmada, você vê que tipo assim, tava um noite, mas não é aquele noite tipo entardecer, tava aquele noite breu, entendeu? Aquele breu. E eu acho muito difícil, tô falando particularmente porque eu já gravei vídeo assim, e eu acho muito, obrigada, muito difícil, muito bonito, fazer uma iluminação bonita num breu desse, entendeu? Tipo, não é uma coisa fácil. A movimentação de câmera eu gostei bastante também, e os efeitos que eles colocaram eu curti muito, cara. Tipo, aquele efeito que aparece ali no final, mas aparece antes também, desculpa, barulhei. Que é como se tipo assim, fosse a mira, o que eu entendi foi como se fosse a mira de uma arma, entendeu? E os dois estão na mira. Tem uma parte que ele fala de descarga também, que aí a tela meio que dá uma torcida e faz um barulho de descarga, como se tivesse dado uma descarga. E tem uma parte também que aparece tipo um tiro na tela que fura a imagem do vídeo. Nossa, as minhas unhas estão muito pretas de terra, por favor, você ignora esse fato, que assim, nem eu sei mais o que fazer. Começa cantando, foi o Tibrim, e ele fala, mas que merda é essa? Tumulto essa hora, plena segunda-feira, calma senhor, minha pele é escura, mas não vou roubar a sua carteira. Esses pelas sempre acham que eu sou bandido, preconceito já virou um ato normal. É triste ver logo de manhã um preto morto na favela na capa de um jornal. Ó, que isso playboy, mentira que você ficou espantado. Ou vai me dizer que você não sabia que o bicho pegava desse lado. Ó o salve. Pessoas sempre conectadas, almas sendo alvejadas. Minha vontade é pegar os pelas do Planalto e jogar todos em uma privada. Aí nessa parte que faz o efeito da privada que eu falei pra vocês no vídeo. Sou da periferia, soldado da zona L. Acordei mais um dia e mais um preto no IML. Depois veio o Dash e ele fala, senta cara a cara com a morte e para pra pensar. Se o revólver diz parar, ela não diz pra parar. Então boto pra full. O tempo é muito curto pra gente não se entender. Sentimento não cabe no peito e rime escreve. Dia a dia aqui lutando pra sobreviver. Cara, eu achei que os dois chegaram num flow muito sinistrão. E essa produção musical é muito sinistra. Logo no toquinho do começo ali, eu já vi que ia ser aquelas produções sinistronas, sabe? Que eu adoro, vocês sabem que eu gosto. E foi isso bem que rolou mesmo. Foi bem isso que rolou mesmo. Inverti a ordem aí. Mas o flow dos dois, o Tibrim veio mudando bem o flow. E o Dash também veio, entendeu? Forma mais acelerada, mais pausada. Mudando a maneira de cantar, a maneira de encaixar na produção musical. Meu, eu curti muito. Muito. A produção musical, como eu já falei, que foi a produção do Dash, tá muito zica. Mixagem e masterização também tá muito bem feita. Gostei bastante. E eu achei que a produção musical tem tudo a ver com o propósito da música, entendeu? A letra da música, a mensagem da música, o peso da música e do videoclipe também. Pedir uma produção musical assim. Não tinha como ser uma produção musical dançante, feliz, com toquinho. Não tinha. Pedir uma produção musical assim. Não esquece de se inscrever no canal dele, o link vai estar aí na descrição, pra quando o álbum sair, você ouvir. E confere os outros trabalhos também. Eu achei o puro peso isso daqui. Tô muito ansiosa pro lançamento do álbum em setembro. Espero que a gente faça a reação de mais faixas do álbum Menino do Morro. Já anota aí, porque, meu anjo, por essa faixa aqui até quando, eu já senti que o clima vai ser muito, muito pesado. Que vai ter muita verdade, que vai ter muito salvo, que vai ser várias voadoras pra tudo quanto é lado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridocindulaneindy. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!